9 horas e 5 minutos, deste dia 7 de abril de 2017, segunda partida, vôleibol feminino, entre a equipe vencedora de ontem, colégio estadual Rui Barbosa, e a perdedora de ontem, escola estadual Carlos de Campos, ponto, Rui Barbosa, segundo ponto, Rui Barbosa, terceiro ponto, Rui Barbosa, há de salientar, se o colégio estadual Rui Barbosa, feminino, subiu, 4 pontos, chegou ao quarto ponto, ganha esta partida, será declarada campeã, dificilmente voltaria, ponto, colégio estadual Rui Barbosa, e o técnico da Carlos de Campos já pediu tempo, o juizão é o Edson, a mesária é a Michelle, e seu filho mascote, o Anderson, juiz, está por ali também, juiz de, juiz solo, e mais auxiliar, é uma colaboração espontânea, de Adionis Gomes da Silva, o Ponga, presidente da Sociedade Coeta Jandaense, e delegado cultural de Jandar do Sul, Paraná, via Comblá, São Paulo. Contribuição esta, colaboração esta, gratuita e espontânea, ponto, Rui Barbosa. Ponto, Carlos de Campos. Ponto, Ponto, Escola Estadual Carlos de Campos. Ponto, Colégio Estadual Rui Barbosa. Ficou na rede, Ponto, Escola Estadual Carlos de Campos. Ponto, Rui Barbosa. Ponto, Ponto, Rui Barbosa. Substituição na casa de campo, tem que apresentar o número para a mesária, fico na rede, Ponto, Carlos de Campo, Ponto, Rui Barbosa. Ponto, Ponto, Rui Barbosa. Ponto, Carlos de Campo, Ponto, Carlos de Campo. Ponto, Ponto, Rui Barbosa. Lembrando que são setes de 25 pontos, se ganhar dois em seguida, pela mesma equipe, ponto Rui Barbosa, e se houver um para cada lado, o tie-blade de 15 pontos, ponto Carlos de Campos. Boa recepção do Rui Barbosa, ponto. Boa recepção do Rui Barbosa, Rui Barbosa e Carlos de Campos. Quem está ganhando? Rui Barbosa. Mandar o que? Mandar o que? Um salvo. Ah, um salvo para Vila Rica. Parabéns Vila Rica. Onde estão? Onde estão? Ah, tá. Olha lá. É isso aí. Valeu. Valeu. Fogo. Pronto. Ponto. Rui Barbosa. Esse? Esse de brusa escuro e pediu um salvo. Pedi um salvo. Já tá dado o salvo. Ponto. Rui Barbosa Ponto Rui Barbosa Vôleibol feminino, categoria B Ponto Rui Barbosa Na 31ª edição dos Jogos Escolares De Jandar do Sul De 3 a 7 Estendido para 3 a 8 De abril de 2017 Avante Ponto Rui Barbosa Avante, colégio estadual Rui Barbosa Ainda no 1º set Se ganhar os dois Ou alternados Será campeão Ponto Escola estadual Carlos de Campo Ponto Rui Barbosa Pedido de tempo Pedido de tempo Vamos fazer um giro pela plateia Pela torcida 360 graus Pessoal chegando O pessoal lá Mais barulhento Forcida boa O clarão da porta O clarão da porta Que não deixa legal Valeu Rapaziada Reinício do 1º set Ponto Colégio estadual Rui Barbosa Que está caminhando Para ser campeão Ponto De ex Rui Barbosa Vocês podem ver que não estou errando muito O nome da escola De tanto errar no vôlei masculino Que o Rui Barbosa foi campeão Bateu no teto Bateu no teto Ponto Rui Barbosa Colégio estadual Rui Barbosa Ponto Colégio estadual Rui Barbosa O mascote O mascote foi buscar a bola O Anderson O juiz passou O juiz passou Ponto De ex Colégio estadual Rui Barbosa Ponto E acabou Primeiro set Vitória Do colecionador Rui Barbosa Vamos lá na mesária Ver o placar